Vamos cantar o amor Tô querendo encontrar um homem romântico Que me mande flores, bilhete romântico Não precisa ser o Alain Delon Não, não precisa ser tão lindo assim Só quero um homem que me dê carinho E viva só pra mim Sei que é difícil encontrar alguém Que tenha todas essas qualidades Encontrar um homem de verdade É o mesmo que ganhar na loteria Mas eu continuo a minha busca Deve existir alguém aqui Homem ideal, aquele fatal Que me dê muito amor e viva só pra mim Homem ideal, todo sensual Que me dê muito amor e viva só pra mim Tô querendo encontrar um homem romântico Adoro Ai, aonde? Que me mande flores, bilhetes romântico Não precisa ser o Alain Delon Não, não precisa ser tão lindo assim Só quero um homem que me dê carinho E viva só pra mim Sei que é difícil encontrar alguém Que tenha todas essas qualidades Encontrar um homem de verdade É o mesmo que jogar na loteria Mas eu continuo a minha busca Deve existir alguém Um homem ideal, aquele fatal Que me deu muito amor e viva só pra mim Um ideal, maravilhoso, todo sensual Que me dê muito amor e viva só pra mim Oh, paixão Valkyriação Samba na porta, Kátia É muito diva Obrigada, minha amiga Minha irmã do coração Beijos, gente, cês são maravilhosas Obrigada, Kátia Obrigada, Kátia